Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E que saudade, não é, gente? A quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital deixou saudade mesmo, saudade em nossos corações. Foi uma jornada épica, foi maravilhosa essa formação. Se você participou com a gente, muito obrigada. Parabéns a todo mundo que já concluiu a formação e emitiu certificado. O certificado, gente, ele já está disponível para a emissão, ok? Quem tiver alguma dúvida, é só acompanhar as publicações lá no YouTube da rede, porque em breve a gente vai postar lá um tutorial para vocês. Um passo a passo, para você que tem dúvida de como fazer a emissão do certificado. Olha o meu que legal, gente. Bem bonito, olha, eu vou colocar assim na vertical para você virar a tela do celular para ver ele todinho, ó. Ficou bem legal, né? Bem bonito. Certificado gratuito, tá? Não paga nenhuma taxa, não tem burocracia. Certificado de 120 horas de aprendizagem, é você que emite na plataforma RPEAD. Parabéns para todo mundo que já fez a emissão. Gente, ontem foi muito emocionante, né? Último dia da quarta semana, Rede Pedagógica. Nós tivemos também aqui sorteios. Foi bem legal. Se você ainda não ganhou em nenhum sorteio da Rede Pedagógica, saiba que você ainda pode ganhar. A gente sempre tem sorteios aqui na rede. Inclusive, já publicamos hoje um novo sorteio de livros do Elon Brehman. Esses livros aqui, ó, que foram enviados para a gente pela editora Brinquebook. Tem, inclusive, esse livro do Elon, né? Até as princesas soltam pum, que é um clássico da literatura mesmo. E a gente está sorteando esses no feed. É só procurar um post em que eu estou lá, segurando os três livros, ler as regras e participar. A gente vai sortear no sábado, tá? No próximo final de semana, a gente vai fazer sorteio e uma só pessoa vai ganhar os três. Vai ser diferente dos que a gente andou sorteando, ó. Uma pessoa vai ganhar os três. Até as princesas soltam pum, mamãe é um lobo e você não vem brincar. Inclusive, gente, esse livro aqui, ó, é um livro que a Jussara Ferreira utilizou no mini curso de contação de histórias com recursos digitais. Quem participou da quarta semana Rede Pedagógica lembra. Então, não deixa de participar. Você pode participar durante toda a semana. Todos os dias participar um pouquinho. A gente vai fazer o sorteio desses livros no sábado. E você pode ser o ganhador ou ganhadora. E hoje eu estou aqui para fazer sorteio também. Vamos sortear seis unidades desse livro, ó. Que é lançamento da editora Contexto. A mais recente obra da professora Magda Soares. Alfa Letrar. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Leitura obrigatória para professores alfabetizadores. Eu estou encantada com esse livro. Ele dispensa apresentações, né? Por ser uma obra de Magda Soares, que é referência no campo da alfabetização e letramento. Mas esse livro em especial está sensacional. Ele tem uma diagramação muito diferenciada. Com muitas figuras, com muitos infográficos. Que realmente tornam a leitura super agradável. Tem uns esquemas, uns mapas mentais. Que assim, é show de bola. Está super antenado aí, né? No que diz respeito a metodologias de aprendizagem, ó. Tem vários esquemas de que gosto muito. Eu vou sortear seis unidades desse livro daqui a pouco. O post oficial... Deixa eu ver aqui qual é o número. E que dia, né? Que ele foi publicado. O post oficial é o quinto post oficial da quarta semana Rede Pedagógica. Ele foi publicado há quatro dias atrás, tá? Daqui a pouco eu mostro o post na tela do computador. Nós vamos sortear seis desse. Viu só? Gente, eu também gostaria de lembrar que pra quem não conseguiu pedir ainda, ontem o nosso site estava bastante congestionado. Mas se você quiser fazer o seu pedido hoje, pode entrar lá que eu garanto que você vai conseguir, ó. Lançamento do professor Celso Antunes, tá? Brincar. O bom caminho para bem ensinar. Esse livro, gente, ele já é especial por ser uma obra do professor Celso Antunes. Mas ele é muito mais especial pra Rede Pedagógica porque, ó. É da editora Rede Pedagógica, o mais novo lançamento do professor Celso Antunes. Editora da Rede. E também porque é um livro que foi inspirado na terceira semana Rede Pedagógica. Quem participa de todas as formações aqui da Rede lembra que a nossa terceira semana Rede Pedagógica, que aconteceu no mês de agosto, teve como tema Jogos e Brincadeiras. E o professor Celso Antunes participou conosco em uma palestra maravilhosa. Quem não participou pode, inclusive, assistir no nosso canal do YouTube. E o professor gostou tanto, gente, de vocês. Ele gostou tanto dessa energia, desse alto astral da Rede Pedagógica, que ele ficou super inspirado. Ele escreveu esse livro e ele tá sendo lançado, ó, pela editora Rede Pedagógica. Os 100 primeiros adquirentes dessa obra na loja da Rede vão recebê-la autografada. Não deixa de fazer o seu pedido porque é uma oportunidade ímpar, né? Uma oportunidade única pra que você tenha um livro do professor Celso Antunes, ó, autografado. É lançamento, é pré-venda. O que é uma pré-venda, gente? Você vai comprar o seu livro sob encomenda. E a Rede Pedagógica vai enviar a partir do mês de dezembro, tá bom? Você vai garantir que o seu seja um dos primeiros livros a ser enviado. Valor de R$30,00 na loja da rede. Pra acessar a loja da Rede Pedagógica é só digitar no navegador de internet do seu computador ou celular loja.redepedagogica.com.br Tá vendo só? Brincar. O bom caminho para bem ensinar. E, gente, esse livro também tá disponível na loja da Rede em formato de kit. Sabe as blusas coloridas da Rede Pedagógica que eu usei durante essa semana? Ó, hoje eu tô com a rosa de novo. Deixa eu mostrar do lado de cá, ó, que tem a logo pra vocês, tá vendo? Eu tô com a cor de rosa. Tem também a azul. E as blusas da Rede, olha, elas todas são bordadas atrás. Hashtag faço parte da rede. Você pode comprar o livro com a blusa. A gente não vende a blusa sozinha, tá, gente? A Rede Pedagógica não vende a blusa separada. Mas você pode comprar o kit que vem o livro do professor Celso Antunes e a blusa da cor e tamanho de sua preferência. Você vai pagar quanto? Você vai pagar R$80,10 na blusa com o livro. E, incluindo o frete, dá exatamente R$100,00. Porque o frete é fixo para todo o Brasil. Então, você vai pagar R$100,00. Você pode dividir em duas vezes, sem juros no cartão. Ou seja, duas vezes de R$50,00, tá? Pra receber na sua casa uma blusa colorida da Rede. Mais o livro do professor Celso Antunes, que é lançamento. Ontem, de fato, muita gente não conseguiu comprar na loja da Rede. Mas hoje já tá funcionando. Entra lá pra vocês pedirem o de vocês. Tem a roxa e tem a verde também, ó. Tá disponível em quatro cores. A partir de amanhã também, nós vamos disponibilizar a cor preta e a cor branca. Então, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções de cores diferentes. Todas elas, como eu disse, são bordadas, ó. Na frente e atrás. E aí, você pode pedir o seu kit lá. Você vai pagar duas vezes de R$50,00. Receber a blusa colorida e o livro do professor Celso Antunes, tá? Pra quem tem dúvidas sobre o tamanho, nós vamos colocar lá também as medidas das blusas. As blusas não são baby look, tá? É camisa polo tradicional. E são quatro tamanhos. P, M, G e GG, tá? Eu, por exemplo, ó. Tô usando essa aqui cor de rosa G. Quando eu uso a M, ela fica mais justinha. Como se fosse baby look, entendeu? Eu tenho um metro e setenta de altura. Eu gosto de usar a G, fica bem confortável. Não fica apertada. Mas se você gosta dela mais justa no corpo, você pode usar a M, tá? E tem a GG também, viu, gente? Vocês gostaram mais de qual cor, hein? Eu fiz uma enquete no Telegram hoje cedo. E a cor de rosa tava ganhando. Gente, mas esse verde tá maravilhoso. E o pior que eu gosto de todas. Eu realmente não sei qual é a minha preferida. Todas as vezes que eu começo a pensar, eu mudo de ideia, ó. Adoro essa azul que eu usei ontem pra fazer a Dorothy. A branca, né? Tem gente falando que gosta mais da branca. Tem a branca, sim, viu, gente? A partir de amanhã vai tá lá na loja também. Você pode comprar o kit com a branca ou preta, né? A preta é ótima também, ó. E a roxa. Eu acho super legal. E a rosa, que eu tô achando que é a preferência aqui na rede pedagógica. Bom, pelo menos na enquete, né? Que nós fizemos, é sim. Então, não deixa de pedir, ok? Se você quiser pedir mais de uma cor, de fato, você tem que comprar mais que um kit. Tá bom? E você pode usar o livro pra presentear outras pessoas. Eu creio que é um presente muito legal pra pessoas da sua família. Mesmo que não sejam professores, né? Porque fala de brincar, né? Fala de infância. Então, é um livro legal para pais e mães, ó. Brincar. O bom caminho para bem ensinar. Os 100 primeiros adquirentes vão receber o livro do professor Celso Antunes autografado. Autografado. E, gente, olha, eu queria contar pra vocês uma coisa super legal. Ontem eu sorteei aqui um kit, né? Do livro do professor e da blusa colorida pra quem estava na live, na última live de ontem. Que, na verdade, foi hoje, porque a gente foi até depois da meia-noite fazendo sorteios. Ontem, sorteei 10 livros autografados do Ilan Breman. Sorteei a biblioteca completa da editora Vozes. Sorteei kit rede pedagógica. E pra quem ficou comigo na live, eu sorteei um kit desse do livro autografado com a camisa. E quem ganhou com a gente foi a Rose. A Rose Cília. E hoje, eu e a Rose, a gente conversou por telefone. Foi uma experiência muito legal. E eu topei, ó. E eu propus um desafio pra Rose que ela topou. Que era participar dessa live aqui comigo agora. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Rose Cília. A Rose, ela é professora. Ela mora no município de Calcaia. Gente, bem pertinho de Fortaleza, Ceará. E daqui a pouco, ela vai estar ao vivo aqui com a gente. O que vocês acham, hein? Se aqui é aparecendo uma live aqui comigo, o que você acha ainda a gente fazer um dia um sorteio pra que você possa participar de uma live aqui na rede pedagógica? Pra que você possa contar a sua história, hein? Vai ser muito legal. Hoje, quem vai participar com a gente é a Rose Cília. Que eu sorteei ontem aqui, durante a live de sorteios. Viu? Gente, hoje vai ter sim o sorteio da Magda Soares. Ó, vou sortear seis livros desse. Quem já sabe do post oficial, pode ir lá. Pode participar mais algumas vezes. A gente vai primeiro conversar com a Rose. Que é uma participante aqui da rede. E depois, eu vou sortear seis livros desse aqui. Fica na live comigo pra você acompanhar, tá? Quem não sabe qual é o link do post oficial de sorteio, eu coloquei lá no Telegram hoje. Eu avisei lá no Telegram. Gente, hoje eu vou fazer esse sorteio. Então, entra pro Telegram, instala o aplicativo no seu celular, venha fazer parte da nossa comunidade, né? Lá tem um grande grupo, um grande chat, né? Como se fosse um grupo do WhatsApp, onde todo mundo pode conversar, se falar, você pode mandar mensagens. Eu tô sempre lá conversando com o pessoal também, viu? Esse aqui, ó, é o livro que eu vou sortear daqui a pouco. Rose, você tá pronta aí, Rose? Então, vem pra live, vem pra Rede Pedagógica. Vou adicionar você aqui, pra que todo mundo possa te conhecer. Rose Cília. A Rose que eu sorteei ontem, gente. Ela ganhou livro autografado pelo professor Celso Antunes. Ela ganhou camisa da Rede Pedagógica, camisa colorida da Rede Pedagógica. E ela nem escolheu a cor ainda. Ela vai escolher aqui, ao vivo. Eu gostaria que a Rede Pedagógica recebesse a Rose com muito carinho. Sabe aquele carinho de sempre? Eu gostaria que todos vocês que estão aqui, ao vivo comigo, se sentissem representados com a presença da Rose. Que, como eu disse, mora lá no Ceará. Essa terra linda faz parte da Rede Pedagógica. Participou da quarta semana a Rede Pedagógica. Ela vai trazer aqui um depoimento. Rose, cadê você, Rose? Olha ela aí. Boa noite pra todo mundo. Todo mundo que faz parte dessa família da Rede Pedagógica. Viu, gente? A Rose já é toda articulada. E não tinha como ser diferente, porque ela é professora, né? Assim como a gente. Rose, olha, que bom que você faz parte da Rede. Que bom que você tá aqui com a gente. E que bom que você tem participado das nossas formações. Rose, conta pra todo mundo que tá te assistindo. Você é professora, não é? Onde que você leciona e pra que série? Muito bem. Boa noite pra todos que estão na live. É uma grande honra estar participando desse momento, junto com a Érica e com todos vocês. Eu sou professora do município de Calcaia, como a Érica falou anteriormente, uma cidade metropolitana próxima à capital de Fortaleza. Sou professora da Escola Alba Pessoa da Silva. Desde já eu quero mandar um beijo para as outras professoras que estão aqui na live, me acompanhando, que eu avisei pra elas. e leciono as turmas de segundo ano. Sou professora alfabetizadora. Olha só, professora alfabetizadora, participando aqui com a gente na Rede Pedagógica. Ela que mora lá no Ceará, nesse lugar lindo que eu pude conhecer hoje por meio de fotos, né? Porque hoje mais cedo eu conversei com a Rose por telefone. E quando ela me disse que morava no município de Calcaia, eu pesquisei umas fotos na internet, achei assim maravilhoso, Rose. Agora eu já quero conhecer a sua cidade. E o dia que eu for aí, eu vou tomar um café na sua casa, Rose. Eu posso? Pode. Pode sim, já está as portas abertas ali esperando. Vai ser ótimo, Rose. Olha, eu gostaria que você conversasse com o pessoal e dissesse da tua experiência, né? Quando foi, Rose, que você conheceu a Rede Pedagógica? Como foi, né? Conta pra gente. Pronto. Eu conheci a Rede Pedagógica por meio de uma divulgação de uma colega minha, também professora, que tinha divulgado nos status dela, na época até do WhatsApp. Então, eu sempre gosto de fazer cursos, formações, estou sempre buscando novas aprendizagens. Então, eu conheci por meio dela e a partir da primeira semana da Rede Pedagógica. E desde então, estou participando de todas junto com vocês. Gente, eu adorei sortear a Rose. Principalmente depois que ela me disse que ela fez todas, isso mesmo, todas as semanas Rede Pedagógica. Desde abril, né? A gente terminou agora a quarta edição. Foram quatro semanas Rede Pedagógica, mas muita gente não sabe. Nós fizemos também aqui na Rede uma semana, primeira semana Idiomas EAD. E a Rose participou dela também. Então, ela já participou de cinco formações gratuitas da gente. E tem uma coleção de certificados da Rede em casa, não é, Rose? Sim, tenho sim. Com muito prazer e tem sido muito gratificante para mim participar dessas semanas pedagógicas que tem vindo para agregar ainda mais conhecimentos. Olha, estou vendo gente aqui nos comentários, Rose, que assim como você fez todas as formações, como é o caso da Edilange, que já comentou aqui. Também ao Valderes Nascimento, já participou de todas. A Lígia Araújo e a Renata, Rose, está mandando um recado para você aqui. Eu suponho que seja a Renata, né? É a Recavalcante 24. Ela falou, Rose, nós vamos nos encontrar na quinta semana Rede Pedagógica. Você já fez sua inscrição, Rose? Com certeza. Assim que eu emiti o meu certificado, eu já fiz a minha inscrição da quinta semana da Rede Pedagógica, com a temática maravilhosa, né? É verdade, gente. A quinta semana Rede Pedagógica já tem data para acontecer. Ela inicia no dia 31 de janeiro, no começo de 2021. E ela tem como tema Educação e Emoção. Realmente é um tema que já diz muito do que essa formação será. Vai ser emocionante. Rose, você lembra da live que eu fiz com a professora Cristiane Carvá? Cristiane Alencar. Em que ela disse assim, a minha melhor aula é sempre a próxima. Sim. Então, eu estou considerando aqui que a nossa melhor semana sempre será a próxima. O que você acha? Com certeza. Com certeza. E educação e emoção tem tudo a ver, né? Quem trabalha na área da educação sabe que quem realmente tenta desempenhar esse papel com a mestria não tem como não colocar emoção em tudo que a gente faz, né? É verdade. Rose, por falar em emoção, né? Esse ano de 2020 tem sido um ano complicado para a gente que é professor, né? Você me contou que você trabalha lá na escola. Alba, como é mesmo o nome completo? Você pode repetir, por favor? Com certeza. A escola Alba Pessoa da Silva. Alba Pessoa da Silva no município de Calcaia, gente. E ela leciona para turmas de segundo ano. Ela tem uma turma de manhã e uma turma tarde, né, Rose? E como que está sendo esse período de aulas remotas? Como que tem sido essa experiência para a comunidade escolar de Calcaia? Tem sido um período bem desafiador, né? Porque nem todos estavam preparados para essa mudança tão repetida que nós tivemos que receber, né? Tanto os professores como os alunos. Pois é que a nossa cidade é uma cidade muito grande e que possui comunidades de todos os tipos. São bem diferentes. Existem comunidades que ficam bairros mais no centro da cidade, existem bairros mais praianos, existem regiões indígenas, que nossas cidades também têm uma grande comunidade indígena. Então, existem também comunidades bem distantes mesmo que não têm acesso à internet, a redes sociais. Então, tem sido um grande desafio. E, Rosa, você me contou também que você não está usando plataforma, que você utiliza o WhatsApp para fazer esse acompanhamento com os alunos durante o período de isolamento social e que a sua escola não tem previsão de retorno esse ano, apenas no ano que vem, né? Como é que está a participação dos seus alunos e da família? Como que está esse acompanhamento pedagógico? Pronto, realmente o nosso município, ele já decidiu que não retornamos esse ano, somente em 2021. E a questão do acompanhamento, a gente tem feito por meio de grupos de WhatsApp e porque foi uma forma que a escola onde o Leçon achou de melhor senso, né? Que conseguiria ter acesso à grande maioria das famílias. hoje em dia eu considero assim que antes quando a gente era presencialmente a gente lidava com as crianças. Hoje em dia a gente lida com as crianças e suas famílias. Então tem sido um período bem desafiador mesmo. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha turma de segundo ano da manhã que é 100% participativa, mas eu sei que isso não é a realidade da grande maioria. muitos falam que a dificuldade é muito grande. Eu vejo a dificuldade também principalmente na educação infantil, a questão do acompanhamento das famílias que muitas das vezes desvalorizam esse momento que nós estamos vivendo, né? Então assim, pra mim tem sido um desafio, mas também foi de grande valia, pois eu durante esses meses tive experiências ímpares que se eu tivesse de forma presencial eu não teria. Então eu sinto que se eu já era mais próxima das crianças e de suas famílias, hoje eu sou bem mais, porque hoje nós estamos praticamente dentro da casa delas, né? É verdade. A distância nos aproximando, né, Rosa? Os desafios e as dificuldades fazendo com que a gente reforce os nossos laços. e essa questão da afetividade, né, da participação das famílias tem tudo a ver com a educação. Inclusive, gente, vai ser tema da quinta semana Rede Pedagógica Educação e Emoção. Quem não se inscreveu tem que se inscrever. O link pra inscrição já tá no cabeçalho do Instagram aqui da Rede Pedagógica. Quando você entra no Instagram da rede, lá em cima, onde tem a foto de perfil, onde tem as nossas informações, número de seguidores e etc., tem um link azul. Clicando nesse link azul, você faz a sua inscrição pra participar da quinta semana, tá? Mesmo quem já participou das anteriores, precisa se inscrever pra participar da quinta. E todo mundo também pode participar das anteriores, porque são formações que continuam disponíveis em www.rped.com.br. Gente, a Rose foi uma aluna muito aplicada durante essa semana e ontem a gente sabe que a programação foi bem extensa, a gente terminou tarde, mas ela não dormiu enquanto ela não concluiu a quarta semana Rede Pedagógica. E aí, conta pra gente, Rose, como é que foi isso? Que aí você tava ali terminando, de repente você viu que a gente tava ao vivo. Conta pra... Ela me contou hoje, gente, eu achei tão legal, eu vou pedir pra ela contar pra vocês. Isso mesmo, depois de um dia bem corrido, todos na minha casa já estavam dormindo e eu disse, eu não só vou dormir quando eu finalizar e tiver com o meu certificado em mãos, assim como eu fiz as outras vezes. Então, quando eu tava salvando no meu celular, emitindo o certificado, eu dei um pulinho no Instagram e vi que vocês estavam ao vivo. Então, eu disse, não, eu tenho que entrar, tenho que participar, eu não posso ver aquele símbolozinho da rede pedagógica aceso que eu tenho que entrar. Então, assim, assim eu fiz. Assim eu fiz, aí eu fiquei na torcida, eu sou um amante de livros, quem me conhece sabe, adoro ler, desde muito pequena, comecei a ler bem cedo, então aqui em casa também a gente tem esse hábito de leitura, então, eu fiquei no aguardo e eu já tava bem cansada, eu disse, eu não vou desistir, uma hora ou outra o meu nome vai sair. Aí já tinham feito todos os sorteios, aí eu disse, não, mas eu vou aguardar. E quando você falou da questão que ia ter um sorteado de quem estava participando da live, eu senti bem forte o meu coração, quem saiba, agora é a minha vez, que eu já tinha participado de todos os sorteios, ainda não tinha tido essa oportunidade. E quando você falou o meu nome, eu fiquei sem acreditar, com vontade de acordar todo mundo em casa, é tão certo que quando a live acabou, eu acordei o meu esposo, eu ganhei, ele não ganhou o quê? O livro. Aí ele disse, mais livro? Eu disse, sim, livro na rede pedagógica. A questão é muito emocional também, esse contato que eu venho tendo junto com vocês participando de todas essas semanas pedagógicas, tem sido muito gratificante. E a minha história com o material de vocês já vem de longa dar. Pois é, gente, a Rose me contou também que ela já conhece vários produtos da loja da rede pedagógica, em especial algumas coleções pedagógicas de minha autoria e de autoria da minha mãe que é escritora de livros pedagógicos também. Ela me disse que ela tem há muitos anos os livros, não é, Rose? Isso mesmo. Os livros bem antigos, do ano ali de 1990, 2000, às vezes tinha até a minha foto na capa. Olha lá, gente, ela é fã mesmo, olha. Esse livro, gente, que ela está mostrando, essa coleção se chama Coleção No Meu Jardim. É um material pedagógico de minha autoria que está disponível na loja da rede pedagógica a preço muito acessível, a partir de R$39,00, e no máximo R$47,00, você pode pedir o seu kit. Kit No Meu Jardim. Tem para o pré-maternal, para o maternal, primeiro, segundo período, né? Tem também material para anos iniciais do ensino fundamental e materiais complementares. E hoje, quando eu estava conversando com a Rosa, ela falou assim, olha, há muito tempo que eu já tenho seus livros e os livros da sua mãe. Eu falei, gente, eu não poderia ter sorteado uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que represente tanto a rede pedagógica, porque, olha, ela está com a gente desde o começo, ela participou de todas as formações, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ela já se inscreveu para a quinta, ela participou da semana de idiomas. Ela tem os livros, né? Que estão disponíveis na loja da rede pedagógica e o mais importante, uma pessoa que está aqui porque acreditou, porque acredita. Nós, educadores, somos assim, né, Rose? A gente tem que acreditar muito, não tem? Na sua trajetória, como professora, como educadora, certamente, você já passou por muitos desafios, tanto pessoais como com seus alunos e colegas de trabalho, não é? Com certeza, né, a nossa profissão é um eterno desafio, mas quando a gente faz com amor, com dedicação, eu acredito que faz toda a diferença. Os desafios são imensos, são questões profissionais, pessoais, no trabalho, mas com muita garra, com muita determinação, a nossa profissão de educadores, tem muito isso, temos que ser guerreiros, né, temos que ter muita força, muito foco, e como eu sempre falo, é força, foco e fé, que o resto a gente corre atrás. Ai, gente, olha, eu estou sabendo que até o marido da Rose já conhece a gente, porque ela dá aula em duas turmas de segundo ano, de manhã e de tarde, então ela passa o dia todo envolvida com essas atividades profissionais, e ela participou da Semana Rede Pedagógica à noite, só que à noite, gente, a Rose também trabalha, vocês acreditam? Ela ajuda o esposo dela, não é, Rose? Tá me ouvindo, Rose? Tá falhando agora, deu uma falha. Ah, ok. Ô, Rose, eu estava contando aqui para o pessoal que você me disse que trabalha de manhã e de tarde e à noite ajuda o seu esposo. Isso. Não é? Você tem uma lojinha, um comércio, não é isso? A gente está iniciando umas vendas, são alimentos. Certo. E aí, à noite, mesmo trabalhando, você estava lá colada assistindo as lives, não é isso? Isso, no dia da abertura oficial da quarta semana pedagógica da rede, eu estava aqui, é na parte de baixo onde a gente mora, eu com o celular e o meu esposo, o que é que você está ouvindo? Eu só tenho que acompanhar a abertura, eu tenho que assistir tudo. E ele já conhece, já conhece você, já conhece o Edvaldo, já sabe quem é. Aí já olha, assim, o meu filho também, quando eu falei que tinha ganho o sorteio, que eu mostrei a sua foto para o meu filho, no WhatsApp, ele ficou sem acreditar. Ele disse, que legal, mamãe. Então, aqui a família toda participa junto, né? Gente, quando a live está começando, o esposo da Rose até pergunta, quem é que é agora? Quem é ou é ela? Isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu ver quem é. Eu adorei, Rose, conheço a sua história, conhecer você, que bom que você faça parte da rede. Olha, Rose, eu quero que você escolha aqui ao vivo a cor da camisa que a gente vai mandar para você, junto com o livro do professor Celso Cunis. Fala para a gente, como você vai querer, Rose? Eu vou querer a roxa. Ótima escolha, hein? Eu acho muito elegante. Olha, Rose. Eu adoro, Rose. A gente vai falar com todo o carinho. O livro do professor Celso Cunis. Muito obrigada. Muito obrigada. E a blusa roxa da rede pedagógica para você vestir a camisa e ficar bem bonito e mandar uma foto para a gente. Combinado? Isso mesmo. Combinado. E na quinta semana eu já vou estar toda já equipada, vestida na blusa da rede pedagógica e fazer muito... Ah, muito legal, Rose. Olha, é um prazer falar com você. Muito obrigada. É um prazer apresentar aqui para toda a comunidade da rede pedagógica, viu? Vou deixar você se despedir do pessoal, mandar beijos se você quiser. Aproveita, Rose, porque você está ao vivo para mais de 725 mil pessoas que vão assistir não apenas a live ao vivo, mais um vídeo que vai ficar gravado aqui no Instagram e no YouTube da rede. Fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade que, como eu já falei para você e vou repetir para todos, essa quarta semana da rede pedagógica é com certeza um grande divisor de águas para os professores que acreditam na mudança na educação do nosso país. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando dessa live, principalmente às minhas colegas de trabalho que eu estou vendo aqui, um beijinho para Sasha, para minha mãe que também se chama Rose, para minha irmã que também é professora, como eu falei, vem de uma família de professores que tem como inspiração a minha avó, uma excelente professora de português que desde pequeno puxava na orelha para falar corretamente e escrever corretamente. Então, é uma grande honra. Eu acredito que eu estou aqui representando milhares de professores com certeza e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e que com certeza virão muitas outras, quem sabe, né? Com certeza. A gente vai estar sempre junto aqui na Rede Pedagógica e a Rede Pedagógica se torna mais especial com a sua presença, Rose. É um prazer falar com você, é um prazer ter te conhecido, viu? Parabéns pela garra, pela determinação, o mérito é todo seu. Tenho certeza que você já é uma excelente profissional, mas pra nós da Rede Pedagógica é uma honra fazer parte da sua formação e da sua história. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, Rose. Tchau. Tchau. Gente, vocês gostaram de conhecer a história da Rose? Show de bola, né? Um dia pode ser você que é ao vivo comigo numa live aqui na Rede Pedagógica. Por quê? Porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Eu volto em instantes pra gente fazer sorteio de livro da professora Magda Soares. Serão seis ganhadores. Dois minutinhos só pra gente salvar o vídeo da Rose aqui no Instagram e a gente já sobe ao vivo de novo. Eu tô te esperando, tá? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.